Olha, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Olha só. Chegou o momento da gente entrar no Lollipop. A gente vai fazer isso comigo aqui ao vivo. Qual é o nome dela mesmo, né? Ana Clara. Ana Clara. Não acredito. É o quê? É, Ana Clara. Esquece. Tu não tá tão famosa assim. Ô, menina, ô, menina. Ô, menina. Ô, menina. Relaxa, Rafael. Vai dar tudo certo. Ai, que energia pesada. Ah, meu Deus. É, dá pra sentir mesmo? Que energia pesada. Já tô sentindo até você assim, com as costas pesadas. A gente viu meu piado emocional com esse quarto. Calma aí, gente. Eu não passei para de nele, não, papai. Nossa. Já dormiu lá sim, desculpa. São seis incensos. Não, só pra ter certeza. Vamos limpar. Limpa, meu Deus. Todo ódio coletivo. Ai, que isso. Toda falta de sorte. Toda falta de sorte pra próxima temporada. É, só esses aí não vou resolver não. Vai resolver não. Ai, que isso, gente? Que isso? Que isso? Deu problema na transmissão? Ih, caiu a luz. Vai brincando. Que horror. Vai brincando. Vai brincando com coisa de energia. Viu só? Vai. Nossa, o primeiro dia que vocês me deram um susto, eu vim contando uma história de terror, e na hora que eu dar o The End, assim, vocês apagam a luz. Vocês é ótimo. Eu tava em casa. É, rapaz. Ai, eu dormia nessa cama. Eu vou deitar mais nessa cama pra dar sorte. Bruno, eu vou fazer uma limpeza aqui. Vai resolvendo aí que depois eu volto pro quarto do líder. Tá, cuidado aí. Cuidado porque esse quarto é pesado. Eu preciso de você de volta amanhã no reencontro. Não. Mas eu acredito ela vai ser eliminada. Ela tá no quarto e qualquer jeito ela vem. Não dura muito ali. Deixa ela que ela é eliminada. Deixa ela que ela vai ser eliminada. Não precisa de fazer muita coisa, ela já se encarrega.